Bolinho, quem tem medo? Que tal uma história de arrepiar? Algo para pensar nos medos que todo mundo tem. Principalmente quando tem gente que nos trata diferente. Olá pessoal, sou a Alicia Tamiyama, contadora de histórias menin. Mas hoje é outra coisa que vou contar. Mas antes, vou chamar aqui a minha amiga Gabi, que também é contadora de histórias. Oi pessoal. Mas pera, pera, pera aí. O que a gente vai fazer antes? Você esqueceu? Tem que curtir o seu canal. Ah é? E se inscrever. Agora é esse vídeo. Eu não me canso das muitas aventuras. E a dica de leitura de hoje é deste livro aqui. A História da Menina e o Medo da Menina. De Lucene Tonheta e ilustração de Paulo Macerina. Editora Adonis. Serafina era uma menina muito franzina. Era quietinha, que ficava lá no fundo da classe. E o nome do medo dela era... Medonho. É, Medonho. Medonho era sim. Um medo grande. Parecia um gigante. Era medo que não acabava mais. Medo de falar. Ah, medo de bocejar. Medo de levantar. Gente, essa menina tem medo de tudo. Mas o pior medo da menina era o medo do Medonho. Era o medo dela, o Medonho. Serafina tinha medo de demonstrar o seu medo. Mas por que ela tinha tanto medo? Nem Medonho sabia. Mas sabia que ela era muito, mas muito inteligente. E os outros achavam diferente. Mas isso a turma percebeu. E tinha um amigo que também descobriu o seu medo. O Jorjão, o mais fortão, descobriu. Olha a Serafina como é fina. E a turma toda caía na gargalhada. E o Medonho? Crescia feito bolo quando colocava muito fermento. E Serafina não aguentava mais. Até que certo dia, Serafina encontrou um lugarzinho dentro dela. Onde o Medonho ainda não havia chegado. Ele me encontrou. E quer descobrir o final dessa história? Vai ter que ler o livro. Serafina, ela e eu descobrimos que todo mundo tem o medo. E em breve eu volto com mais dicas de leitura da Alissa. Beijos de cultura e aventura pra você. Tchau, pessoal. Tchau. A menina era assim. Opa, é que você fez isso? O que eu quero mentir da sua mãe? Medo de levantar. Medo que não acabava mais. Eu já esqueci. Até que a Alissa... Eu descobriu o quê?